Para de pular, mano! Meu Deus do céu, aquele dragão tava vindo... Uooo! Sai daqui, velho! E aí, gente, vocês estão tranquilos? Hoje estamos aqui perdidos no Minecraft... É, estamos perdidos no Minecraft Real, ok? Estamos perdidos no Minecraft Real. Eu não sei o que aconteceu. No último episódio eu morri tantas vezes que eu acho que eu estraguei o servidor. E... Não tem ninguém online no servidor de novo, tá, velho? E também eu queria falar pra vocês que eu só tô um pouquinho longe do spawn, tá? Esse daqui não é o spawn oficial do jogo e eu não sei como é que eu volto, ok? Eu não sei como é que eu volto pro spawn do jogo. Eu acho que quebrou alguma coisa do tipo. Então eu estou voltando aqui pro RL novamente e eu aprendi algumas coisas com vocês aí nos comentários. E também aprendi algumas coisas na internet sobre esse modpack, velho. E agora o Stuckzinhos vai conseguir fazer os primeiros itens de verdade, cara. Com um negócio de flint e tudo mais. Muito obrigado a todo mundo aí que me ajudou e tal. Eu vi e eu li vocês, tá? Parada essa aqui, meu brother. Parada louca essa aqui, meu brother. Tem nada demais aqui? Enfim, preciso de um negocinho de flint, né, velho? Vamos pegar um flintzinho. Será que a gente encontra um flint aqui? Ah, outra coisa. Eu queria falar pra vocês que às vezes vocês vão me ver pulando mais do que o necessário. É porque, por incrível que pareça, o Stuckzinhos aqui derrubou Coca-Cola no... Derrubei Coca-Cola no... No teclado, velho. Aham, derrubei Coca-Cola no meu teclado, velho. Ah, mano, que delícia. E aí o meu espaço fica pulando sozinho agora, velho. Enfim, vamos tentar pegar um flint aqui, velho. O que vai ser muito útil dentro do jogo, ok? E depois a gente vai pra aquele balão lá ver o que tem lá, ok? Ah, assim, ó. Eu não sei se os itens que eu vou pegar aqui agora, eu vou poder ficar com eles. Porque eu não sei se o servidor bugou ou não, mas eu não tô encontrando o spawn. Onde que eu spawnava, tá, galera? Pra quem não tá entendendo nada, essa daqui é a Minecraft real. É uma série com outros youtubers e tudo mais. Tá sendo bem divertido. É uns... Cara, é um modpack muito difícil, ok, galera? É um modpack muito... Mas é muito difícil, que vocês não têm ideia. Então, assim, eu tô tentando pegar gravel agora. E por incrível que pareça, não... Ah, tropou, né? Decidiu dropar, né, meu querido? Decidiu dropar, né? Então, eu descobri que se eu clicar em alguma pedra aqui do mundo do Minecraft, velho, esse negócio aqui acaba virando uma pedrinha diferenciada, um negocinho diferenciado. Então, olha só. Vou vir aqui. Encontrar pedra. Pera aí, deixa eu ver se eu encontro uma pedrinha aqui, velho. E aí, se eu quebrar, clicar com o botão direito, ela vem isso aqui, ó. Flint shard. O que é muito bom, velho. E eu também descobri... Ai, ai, ó. Pulando sozinho, ó. Eu descobri que eu não preciso ir num deserto pra pegar stick. Eu posso quebrar aqui, velho. Muito bom, velho. Muito bom. E eu também tenho agora isso aqui, que é a flint knife. O que é muito bom também, porque com ela eu vou poder quebrar essas paradas aqui e vou ganhar essas linhas aqui, ó. Tá vendo? E com essas linhas eu crio essa linha aqui. Ok, galera? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esses itens aqui, ou até mesmo... Arroba flint. Não, é flint. Flint. Eu posso fazer esse... Flint hatch. Acho que é esse hatch aqui. Se eu não me engano, eu coloco uma aqui. Ah, não. Eu preciso de... Preciso de linha. Linha, não. É... É pauzinho, velho. Deixa eu pegar uns pauzinhos aqui. Se eu fizer isso aqui, com isso e isso aqui, a gente vai ganhar o flint hatch. Que com ele, se eu não me engano, eu posso quebrar a árvore. Só não posso ficar do lado dela, senão ela pode cair em cima de mim. Tá? Eu quebro a árvore, se eu não me engano, com ele também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, eu consegui quebrar, velho. Olha que da hora, mano. Eu não posso ficar do outro lado, né? Senão eu acabo morrendo, velho. E aí, o que que acontece? Drop os itens. Tá? Beleza, estuquezinhos. E agora? É isso, passarinho. E agora, como é que tu pega madeira? Eu descobri também como é que se pega madeira agora, velho. Eu coloco os blocos, tá? E aí, eu venho aqui e clico com o botão direito. E ele vira madeira. É isso, velho. E se eu quero stick, eu venho aqui e clico novamente. Aí, ele vira um stick. Olha que bênção, mano. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom. E aí, tem o seguinte, tem uns negócios de level up. E quando a gente chegar no level 5, a gente vai ter a possibilidade de escolher em qual lugar, como é que a gente vai querer evoluir de uma maneira mais fácil dentro do jogo, né? Alguma coisa assim. Tá, deixa eu ver se esse balão tem alguma coisa. Será que esse balão tem alguma coisa? Eu acredito que não. Acredito que não. Enfim, cara, descobri muita coisa. Tô muito feliz que agora eu tô entendendo um pouquinho a mais desse modpack. Porque é meio chato mesmo alguém vir aqui tentar jogar esse modpack e não entender nada, né, mano? Mas agora eu tô entendendo e eu espero realmente que eu volte pro spawn do servidor alguma hora, tá, velho? Porque eu tô achando que eu meio que me perdi. Tá? Eu tô achando que eu realmente meio que me perdi. Ok? Mas enfim, deixa eu ver aqui um botão, um negócio pra upar o level. Bom, enfim, encontrei mesmo. É o L e tudo mais, só que não tá funcionando. Mas ok, galera. Agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo menos, construir uma casa. Só que eu não tenho certeza se eu vou construir minha casa por aqui. Porque como eu falei, galera, eu... Eu não sei como é que eu vou voltar pro servidor, velho. Pro spawn do servidor, tá? Porque eu realmente não sei onde que fica o spawn do servidor, velho. Eu tô muito, muito perdido nessa série. E eu vou tentar encontrar... Oh, eu tô com sede, velho. Deixa eu dar um clique... Deixa eu dar um clique nessa água aqui pra eu dar uma bebida nessa... Nessa água. Eu fiquei com sede? Fiquei com mais sede? Como assim? Ah, e essa parada aqui? O que que tem aqui dentro? Uh, pera... Pera aí, pera aí, que tem uns mobs ali em cima. Se eu não me engano, eu posso fazer uma mini... Uma mini espadinha também. Olha só o que que eu aprendi. Cara, eu tô aprendendo um monte de coisa, mano. Olha essa mini espadinha aqui que eu aprendi a fazer. Ó, a gente coloca... Não, com isso aqui. Assim? Ah, mini espadinha! Olha só! Consegui fazer uma mini espadinha dentro do game, mano. Isso aqui é muito bom, cara. Ah, aprendi demais. E, assim, ó. Pra gente conseguir os primeiros levels dentro do jogo... É, infelizmente, matando alguns... Caraca, aquele mobsão gigantão lá, velho. Espero que eu não esteja muito lagado, velho. Pra conseguir derrotar... Ai, não, mano. Pera aí. Se eu conseguir matar pelo menos uns 5, velho... Preciso do XP de vocês, tá? Só o XP de vocês. Mano, que tanto zumbi aqui, velho. Que tanto zumbi... Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu não quero morrer de novo, não, velho. Não, eu não quero... Não quero morrer de novo, não. Não quero morrer de novo, não. Não quero morrer de novo, não. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Por favor, mata os bichos logo, velho. Sai. Caraca, que tanto... Da onde que tá spawnando esses malucos... Ah, deve ser do outro lado ali, velho. Faz sentido, velho. Tá, deixa eu pegar aqui os 5 levels, mano. Peguei 3, ok. Peguei 3. Vou ficar pulando assim... Não, uou, uou. Tem um bicho estranho ali. Tem um bicho... Tem um bicho diferenciado aqui que eu não tô querendo muito participar da briga dele, não, velho. Tem um bicho azul ali que eu não tô muito querendo conhecer ele, não, velho. Mas, enfim. Banda essa espadinha que ela acerta de longe, velho. Muito bom. Tá, level 4 e level 5. Agora, será? Como é que eu bato nesse cara ali, mano? Tô muito afim, não, velho. Tô muito afim, não. Tá, tem mais um zumbi aqui, velho. Deixa eu só derrotar esse zumbi. E a gente vai aumentar o nosso level ali em alguma... Em alguma parada. Não sei ainda como é que vai funcionar, mas eu vou aumentar agora. Aperto L. E aí eu escolho entre ganhar... Cara, eu tenho que ficar mais protegido aqui, velho. Senão eu não vou acabar morrendo, velho. Fazer o seguinte. Pronto. Acho que aqui ele não sobe, né? Pronto, galerinha. Olha só o que que acontece. Eu clico aqui e a gente pode ganhar XP craftando, combatendo ou minerando. Eu acho que eu vou no combate, ok, galera? XP from mox. E ok. E aqui eu agora começo a fazer algumas paradas. Olha isso. Mano, agora vai, mano. Agora vai. Eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, tem um negócio de craft. Tem o level up de combate. E tem o level up de mining. Eu vou no de mining. Por quê? Porque eu tenho que upar o level pra eu começar a pegar minérios. Olha só. Agora eu consigo pegar minérios. Eu acho. Tá? Eu... Eu acho que eu... É assim que eu consigo pegar minérios. Tá. É assim que eu consigo pegar minérios. Eu acho que agora eu tenho a possibilidade de pegar minérios dentro do jogo. Porque vai ser muito bom, velho. Muito bom. Finalmente a gente tá evoluindo aqui na série, velho. Estouquizinhos aprendeu. Não, estouquizinhos aprendeu, meu brother. Estouquizinhos aprendeu. O que eu vou fazer? Eu vou matar esses bichinhos aqui, galera. Pra pegar umas made... Uns negocinhos. Pra ficar de dia, velho. Pra ficar de diazão. Vamos lá. Peguei aqui. Ok. Vamos colocar aqui. Oh! Pera que eu levei susto agora, hein, mano. Pera aí. Pera aí. Não me bate, não. Não me bate, não. Tô dando fora da... Ah, tô com fome, velho. Mano, e o cara não me acerta não, hein, velho. Vocês tão brigando entre esses... Caraca, tem um dragãozão ali. Ele tá vindo em mim? Não. Não, que eu sei. Esse dragão tá vindo em mim, mano. Para de pular, Estrux. Para de pular, velho. Para de pular, mano. Meu Deus do céu. Aquele dragão tava vindo... Oh! Sai daqui, velho. Mano, que parada estranha é essa aqui, velho. Sai. Sai. Na moral. Na moral. Na moral. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ok. Ok. Aham. Aham. Tá. É isso aí. É isso aí. Mano, essa série aqui vai dar o que falar, velho. Vai ser muito louco, mano. Tenho certeza que vai ser bem massa. Pronto. Enfim. Peguei aqui. Vou fazer a cama. É assim que se faz? É assim que se faz. Que bom, velho. Que bom. Não consigo colocar? Consegui dormir. Consegui dormir, galera. Consegui dormir. Vamos lá. Será que a gente... Consegui dormir de boa, mano. Nossa, olha o tamanho desse monstro aqui, velho. Parada é essa. Cadê a cama? Cadê a minha cama? Tu comeu a minha cama, velho? Para de pular, Stux. Vou pegar aqui a minha cama. Nossa, olha. Que isso, velho. Olha esses monstros aqui, mano. Ah, não, velho. Tô com medo. Bom, vou deixar o vídeo por aqui, galerinha. Agora eu tô manjando desse jogo, mano. Me segura. Bom, vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.